Eu tenho amor pra fazer sentir desprezado Eu tenho amor, meu coração partido Eu tenho amor, meu amor, meu paixão negado Maneiras com tanto amor, não pode esquecer Maneiras com tanto amor, não pode esquecer Maneiras com tanto amor, não pode esquecer O que sabe de nada, amor é que é um jogo de mentira Limita-te, escutche, nunca tem É tapetinho, mas qualquer um Perder com alguém, perdia meu coração, desprecado Eu tenho amor, meu coração, deslumado Eu tenho amor, meu coração, desprezado Perder com alguém, perdia meu coração, desprezado Eu tenho amor, meu coração, desprezado Eu tenho amor, meu coração, desprezado É bom, ódio, eu vou te parar deitar O sistema do amor É bom, ódio, bom, ódio Não comparecei com o galinho Se minha coração esvogado Não comparecei com o galinho Tá fazendo chique e desprezado É bom, ódio, eu vou te dar um galinho Se minha coração esvogado Não tem o galinho Tá fazendo chique e desprezado Se escarabalo Como eu vivo e dispara deitar Se escarabalo E como eu vivo e dispara deitar E como eu vivo e dispara deitar Não tem o galinho Não tem o galinho Não tem o galinho É bom, ódio, bom, ódio